O futebol americano tem hoje quase 200 milhões de espectadores no mundo. No Brasil, o crescimento do esporte começa a aparecer. No interior de São Paulo, o time de Guaratinguetá começa a dar seus primeiros passos e já atrai o interesse até das crianças. O mundo é uma bola, uma bola oval. Mas o que leva essa turma aí a trocar o futebol tradicional pelo futebol americano? Eram umas pancadas, vamos dizer assim. Eu achava legal o estilo do jogo. Eu sempre gostei de esporte de contato. Nunca fui muito bom de futebol convencional mesmo. Essa parte do futebol americano de se usar a força, de usar o meu tamanho, que já não é próprio para o futebol convencional, é uma coisa que nesse esporte a vantagem minha é o meu porte físico. Quando você chegou em casa e falou para o seu pai, estou praticando futebol americano, o que ele disse para você? Você vai se machucar tudo. Daí ele não gostou muito não, mas agora ele acompanha a gente tudo nos jogos que a gente tem. São 16 atletas de cada lado e um objetivo, fugir dos bloqueios e atravessar todo o campo para marcar seu ponto. As jogadas são exaustivamente ensaiadas. Além do treino com bola, a equipe também precisa aprimorar a forma física. E por isso, ninguém escapa das exigências do preparador. E a resposta a tanto esforço é dada em campo. A preparação física que a gente cobra sempre aqui na nossa equipe, ela é feita focada nesse sentido. Melhora da aptidão física e prevenção contra a lesão. Hoje em dia, sem dúvida, o Crane está muito melhor preparado do que quando começou. O futebol americano tem hoje quase 200 milhões de espectadores no mundo. Em Terras Tupiniquins, ele tem crescido consideravelmente. O esporte já é praticado em pelo menos 18 estados brasileiros. 12 deles já contam, inclusive, com federação. Cada ano cresce o número de times, o número de praticantes, o número de telespectadores que assistem o campeonato americano. Então, se eu não me engano, acho que é o esporte que mais cresce no Brasil. E como se não bastasse, a seleção brasileira conseguiu um feito inédito. Garantiu vaga para participar pela primeira vez da Copa do Mundo de Futebol Americano, que acontece no mês que vem, nos Estados Unidos. O futebol americano já desperta uma nova geração de atletas. Felipe tem só 9 anos de idade e não perde um jogo da equipe do Guaratinguetá, interior de São Paulo. É um esporte que eu sou dedicado, desde os 8 anos. Tem que ter inteligência para interceptar, vários passes, lances. Sem muito recurso, o time optou pela categoria que dispensa o uso de capacetes e roupas especiais. Em vez disso, eles usam essa tira na cintura, chamada de flag. Mas para quem disputa a modalidade, não existe diferença. A evolução do nosso time está gigantesca. A gente vem melhorando em cada jogo, tanto no ataque quanto na defesa. E a gente espera continuar evoluindo, continuar ganhando e com mais chances de chegar nos playoffs.